Neste vídeo vou te mostrar o passo a passo de como fazer uma leitura vendo as sílabas. Antes de começarmos os exercícios, vamos a uma explicação muito importante. Todas as sílabas, quando falamos de semicolcheias, têm um tempo. Em todos os exercícios, vamos usar essa linha imaginária, exceto na hora da leitura, para que vocês possam ver as sílabas separadamente, a fim de condicionar esse visual, que é o que permite a leitura à primeira vista. Vamos aos exercícios. Vamos cantar a primeira sílaba. Mais uma vez. Agora vocês. Agora vamos cantar a segunda sílaba. Mais uma vez. Mais uma vez. Agora vocês. Agora vocês. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Agora vocês. Agora vamos estudar a ligadura. A ligadura indica que essa nota vai tomar a duração dessa primeira nota. O que seria vai virar Vamos ao exercício. Mais uma vez. Vamos ao exercício. Mais uma vez. Agora você. Vamos ao exercício. Mais uma vez. A leitura que eu vou fazer hoje é uma leitura para duas vozes simultâneas. Porém, como objetivo da aula é ensinar sílabas. Faremos a leitura de uma voz de cada vez. E no final demonstrarei como ficam as duas juntas. Primeiro, vamos fazer a leitura da voz de baixo. Mais uma vez. Agora vocês. Agora vamos ler a voz de cima. Mais uma vez. Agora vocês. Mais uma vez. 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 Taka-taka-taka-taka-taka